Mulher, os menina que tão forte, tão gordinho de malote, tão fechando o camarote Se quiser pode colar, mas antes, já deixo bem avisado no final vai ter que dar No final vai ter que dar Com a tropa vai ter que dar No final vai ter que dar E aí, já vai embora? No final vai ter que dar Mulher, os menina que tão forte, tão gordinho de malote, tão fechando o camarote Se quiser pode colar, mas antes, já deixo bem avisado no final vai ter que dar O final vai ter que dar A tropa vai ter que dar O final vai ter que dar E aí, já vai embora? O final vai ter que dar Olha aqui nesse peito Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorro Não importa se é da rua ou de raça Não importa se é da rua ou de raça Não importa se é da rua ou de raça Não importa se é da rua ou de raça